Como testar o conector de carga antes e depois de trocado? Preste bem atenção nessa dica, pois a partir dessas dicas você vai evitar muita dor de cabeça e muitos prejuízos. Chegou um celular, você já fez a desmontagem e você suspeita que é o conector de carga, antes mesmo de trocar, o que você vai fazer? Você vai conectar um carregador ou um cabo USB nele. Antes você tem que já testar para ver se realmente esse cabo USB está funcionando. Então você conecta em outro celular, confirmou que está funcionando? Conecte. Pegue o multímetro, coloque na escala de tensão e corrente contínua, 20 volts, tensão e corrente contínua. E vamos agora fazer os testes. Observe a tela do multímetro, que ela está 0,0. Vamos pegar a ponteira preta, colocar em cima de uma blindagem ou do próprio conector de carga. E agora com a ponteira vermelha vamos no pino positivo. Encostou no pino positivo, veja que na tela do multímetro eu tenho 5 volts, quase 5 volts. Isso significa que esse conector aparentemente ele está bom. Por que eu não digo que ele está bom 100%? Porque tem conector que ele funciona, você faz o teste, ele dá os 5 volts. Porém, quando você mexe no cabo USB, às vezes ele está com uma folga e de repente essa tensão ela cai. Fica ali um mau contato. Então nem sempre, porque está marcando 5 volts, quer dizer que o conector está em perfeito estado. Se ao conectar o cabo USB e ao fazer os testes não tivesse aparecido nada, tivesse assim, 0,0,0, isso era porque o conector estava ruim. Ou se de repente desse uma tensão menor, 3 volts, 2 volts, poderia ser problema no conector ou algum componente aqui próximo que estaria drenando essa energia, estaria aí com uma fuga de corrente. Então, tudo isso pode acontecer. Outra dica, mesmo você identificou o defeito, você decidiu trocar, é importante você fazer o teste também no conector novo. Pois pode acontecer em um lote de conector, vir um com defeito, né? Imagine você ter todo o trabalho, trocar o conector e quando fazer o teste, o conector não funcionar. Então já para evitar dor de cabeça, evitar prejuízo, já vamos fazer o teste no conector agora, né? Para eu ter a certeza que eu estou colocando um conector 100% bom. Bom, então eu pego o conector, coloco ele aqui, vou conectar um cabo USB, esse cabo USB, né? Ele está alimentado e, preste atenção, tem vários pinhos. Até o momento eu não sei qual o positivo e qual o negativo, né? Pelos outros conectores que eu já troquei, eu sei que o pino positivo ou é o primeiro ou é o segundo, né? Lembrando que se for um conector invertido, ele vai estar do outro lado, ou vai ser o primeiro ou vai ser o segundo. Da mesma forma, o negativo, o GND. Ou ele vai ser o segundo, ou ele vai ser o primeiro, ou em alguns casos ele é os dois últimos. Então vamos fazer o teste, vamos tentar descobrir agora. Agora, irei conectar e após conectar multímetro, né? Em 20 volts, tensão em corrente contínua. Eu posso testar da seguinte maneira também, ó. Colocando a ponteira preta aqui na base, ó. E com a ponteira vermelha, eu vou testar aqui, ó. O primeiro, não deu nada. Vou no segundo, não deu nada. Vou para os últimos do lado de cá. Não deu nada e não deu nada. Por quê? Significa que esse conector, ele está ruim? Não. Às vezes acontece do cabo USB, ele não ter o GND, né? Ele tem cabo USB que ele tem um GND aqui, ó. Nessa parte aqui. Então, a própria carcaça aqui do aparelho, ela se torna... A própria carcaça do conector, ela se torna um GND, né? Mas nesse caso aí, não está tendo conexão. Não tem problema. Então, o que é que vamos fazer? Vamos testar diretamente nos pinos. Já conectei o cabo USB no conector. Vou vir agora com a ponteira preta. Vou colocar aqui, ó. Nesse pino aqui. Colocar aqui no primeiro. E vou sair procurando onde eu tenho aqui 5 volts. Não tem. Então, vou mudar. Vou inverter. Vou colocar agora aqui. Ó. Então, observe que agora eu encontrei as polaridades, ó. O local onde está energizado. É esse segundo pino aqui. E esse segundo aqui. Observe que agora eu tenho 5 volts na tela do multímetro. Então, eu sei que esse conector está bom. Então, a partir desse momento, todo conector que eu pegar desse modelo, eu já sei por onde fazer as medições. Isso são coisas que você vai aprendendo aí no dia a dia, né? Cada modelo de conector que vai chegando, você vai fazendo os testes. E aí, você vai se organizar. E vai saber como ter a certeza. Então, agora eu sei que eu tenho um conector 100% bom. Quando chegar um serviço de troca de conector, eu já pego esse conector. Porque eu sei que ele está 100% bom, né? Muita gente pode pensar assim. É raridade acontecer ver um conector com defeito. Sim, mas pode acontecer. Como eu falei no início do vídeo. Imagine você pegar um celular, ter todo o trabalho, trocar o conector. E quando for fazer o teste, o conector não funciona. Então, mesmo agora eu tendo certeza que esse conector está 100% bom, quando eu soldar ele, eu tenho que fazer o mesmo teste. Pego a placa, coloco a ponteira preta aqui nessa parte aqui ou em qualquer lugar da blindagem. E com a ponteira vermelha, eu vou testar o pino positivo. E aí, eu tenho que ter 5 volts ou um valor aproximado na tela do multímetro, viu? Lembrando também que cada conector tem uma polaridade no lado diferente, né? Tem uns que o positivo é aqui, tem outros que o positivo é desse lado. Então, você tem que fazer os testes, viu? Muito obrigado e eu vejo você no próximo vídeo. Deixe o seu comentário e deixe aí a sua dúvida. Deixe o seu comentário e deixe aí.